Música Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Todas de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Todos se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Todas de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que fizer eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Só pra poder te amar Como as estrelas lá do céu Numa noite e meia Neste sabor Eu pego a lua e posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te amar Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Essa noite eu quero te amar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te amar Te envolver, te seduzir E essa noite eu quero te ter Todo se abenço só pra mim E essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir